E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Olha aí, mais outra nossa aulinha de inglês, a segunda aula dessa semana, é a nossa, é a tarefa de revisão que a gente vai fazer, tá certo? Review, nono ano, tá bom? É o nosso English, hashtag makers English on the move, que é o nosso livro. Então, review 5 da unidade, 5, tá igual página, tio, page 86, página 86, tá bom? Então, vamos lá, sem demoras, vamos fazer logo isso aqui, pra gente revisar tudo que a gente viu. Uma das coisas que nós vimos foi aqueles collocations que tem adjetivo mais preposição, tá bom? Então, ó, caiu na prova e vai cair novamente, tá? Tá pedindo aqui, ó, write questions for the answers below using the words given. Then answer them with information about yourself. Então, a gente vai fazer só a primeira parte, tá? Que é escrever perguntas para as respostas abaixo usando as palavras dadas. Qual é a palavra que foi dada aqui? Found. Lembra da expressão? Found of. Que eu traduzi pra vocês pra facilitar, fã de, você é fã de alguma coisa, fã of. Vamos olhar a resposta, porque baseado na resposta aqui, a gente vai gerar a pergunta, tá bom? A pessoa respondeu assim, ó, I don't like European cinema very much. I prefer American movies, tá bom? Well, I don't like European cinema very much. I prefer American movies. Eu não gosto de cinema europeu muito, não gosto muito de cinema europeu, eu prefiro filmes americanos. Então, eu vou perguntar direto, are you fond of European cinema, ok? Are you fond of European cinema? Eu acho a pergunta mais simples, tá? O jeito mais simples de perguntar, mas vamos ver se essa é a sugestão oficial do livro, ok? Vamos ver se é. A sugestão oficial do livro é, are you fond of European cinema, ok? Show! É isso aí. Eu posso perguntar de outro jeito? Pode, ok? Posso perguntar. O problema é que eu tenho que usar fond of, ok? Então, eu acho o jeito mais direto. Mas eu tenho certeza que você tem criatividade suficiente para conseguir a resposta, tá bom? Número dois, tá dizendo para usar a palavra famous. Vamos, é, famous, ok? Famous for, tá bom? Famous for. Essa é a colocation. Então, I'd like to be known for my drawings. Eu iria gostar de ser conhecido pelos meus desenhos, ok? What, ok? What would you like to be famous for? É uma opção, certo? What would you like to be famous for? Que você iria gostar de ser famoso. Pelo que você gostaria de ser famoso, tá? Tradução bem livre. Então, vamos ver o que o livro sugere. What would you like to be famous for? Olha só, gente. Legal, né? Estou pensando aqui em perguntas diretas. Tem gente que não acredita. A gente diz, tio, tenho certeza que você viu a resposta antes. Não é possível. Você fez o PowerPoint. É, gente, mas na hora de gravar mesmo, a gente não lembra. A gente faz na hora. Eu tenho a mesma sensação que você tem, certo? Eu até faço isso de propósito, para testar o inglês da gente. Legal, beleza? Bora lá. Mas, aqui pode ser... Isso aqui é uma sugestão de resposta, hein, gente? Isso aqui é sugestão de resposta. Se você tiver outra resposta, manda para mim, para você tirar a dúvida. Ou no encontro online, que a gente sempre tem à tarde, né? Você pode tirar essa dúvida. Vamos lá. Próximo item. Se eu pudesse escolher, eu iria gostar de ser um desenhista talentoso. Então, a pergunta é, se você pudesse escolher, o que você gostaria de ser bom? Em que você gostaria de ser bom? If you could choose, what would you like to be good at? Vixe, isso aí eu fiz enorme, né? Fiz enorme. De repente, o livro tem uma opção melhor. What would you like to be good at? Ok? Eu botei. Se você pudesse escolher, né, antes, nem precisava. O livro foi, ó, pá, seco direto. O que você gostaria, o que iria você gostar de ser bom em, ok? Em que você iria gostar de ser bom, tá bom? Eu traduzo assim, palavrinha por palavrinha, para que você entenda como é a estrutura das palavras e como é que se constrói a tradução para o português, tá? Ok? Tá bom? E por isso que o Google Tradutor tem tanta dificuldade, às vezes, de fazer todo esse raciocínio. Não é fácil ensinar isso com a máquina, tá bom? Então, if I could choose, I'd like to be a talented singer. O que iria você gostar de ser bom em, ou seja, em que você gostaria de ser bom? Ok? Aqui, ó, interested, interested in, tá certo? Interessado em. Então, ó, I'm not sure, but I like photography. Gente, então, é só responder. Você tá interessado em quê? What are you interested in? Ah, não tenho certeza, mas eu gosto de fotografia, tá? What course are you interested in taking? Olha só, agora eu fui direto ao ponto e o livro foi um pouco mais prolixo. Que curso você está interessado em fazer? Tá bom? Excited. Excited, a gente viu que é excited about. Exatamente. E aí, ó, tá dizendo aqui, I'm really good into visual arts. Eu sou muito bom, ok? Eu não sou muito bom não, eu tô realmente interessado, afim, eu tô, né, na vibe dos visual arts. But I have no talent to become an artist. Mas eu tenho nenhum talento para me tornar um artista, tá? Ok? Então, a pergunta bem direta, what are you excited about? O que é que te empolga? Ok? A respeito de que está você, está você empolgado? Gente, já disse pra vocês, né? Toda pergunta que termina com a preposição, você começa a traduzir a partir da preposição. Lembra daquele exemplo antigo? Where are you from? From a preposição. E você traduz a partir dela, né? From é de. De onde você é? Where, onde, are, é, you, você e from, de. Então, de onde você é? Você começa a traduzir lá do from e vai para o começo da frase. Tá bom? Dicasinha aí de tradução. Então, vamos lá para o próximo item. O próximo item, opa. Já foi essa questão todinha. Vamos fazer agora a questão de número 3. Tá dizendo, complete the blanks, ok? Tem aí umas respostas, gente. Mas eu não gosto dessas respostas não, tá? Eu vou mostrar para vocês as minhas respostas aí, ó. Complete os tracinhos, né? As partes que estão em branco, com as formas corretas dos verbos em parênteses, tá? Depois, continue a frase com as suas próprias ideias. Ele está dizendo aqui, ó, a opção, né? War would cancel, would paint new. Eu acho que eu botei praticamente essa resposta aí, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Ok? Então, se Pablo Picasso fosse vivo hoje... Olha, gente, ó. Frase if. Perto da frase if, segunda condicional. Ele nem disse que é na segunda condicional, né? Deveria dizer. Olha aí do livro, hein? Tem que dizer. Tem que dizer sim. Usando a estrutura da segunda condicional, complete, blá, 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 né? Ok? Você poderia colocar se Pablo Picasso é... Então, Pablo Picasso morreu. Se ele fosse vivo, se ele fosse vivo, se o Pablo Picasso tivesse vivo nos dias de hoje, tá certo? Se ele tivesse vivo nos dias de hoje, ok? O que é que ele faria? He would, tá? Então, ó, a estrutura é he would. Ele iria. Iria o quê? Aí, você completa. Tá bom? Número dois. If. Olha aqui, ó. Cancel, né? Opa. We. Cancel. Cancel if. Aí, aqui é que vai ser no passado. Então, we would cancel, né? Eu tenho aqui o would cancel já. We would cancel the exhibition if. Aí, gente, o importante é a resposta aberta. Lembrando que você tem que usar o verbo no passado. Nós iríamos cancelar a exibição se o patrocinador, se não fosse... Se os ingressos não fossem vendidos. Aí, depende. É uma resposta sua, tá? No item 3, olha só. O if tá aqui. Então, aqui vai ser o would, né? He would paint. Ele pintaria o que quer que você quisesse. Se. Se o quê? Resposta. Lembrando que o verbo é no passado, tá? Se você pagasse. Se você elogiasse. Entendeu? Se você fosse mais legal. Entendeu? Então, a resposta é aberta. Se o Philip... Olha, esse é if. Então, é porque é no passado, logo em seguida, né? O verbo não. Se o Philip soubesse mais a respeito de arte digital. He would... Mais o verbo, né? He would... O que é que ele iria fazer? Ele iria ser mais feliz? He would be happier. Viu como é? Às vezes... Duas palavrinhas. Be happier. Would be happier. Seria mais feliz? Gente, a resposta é aberta. Você bota o que quiser. Tá bom? E o número cinco. If Carol... Bem, if... É porque vai ser o passado. Então, if Carol didn't take. Tá? Eu nem botei a resposta lá embaixo, mas tá aqui. Didn't take. Se ela não tivesse, né? Feito as aulas de fotografia com regularidade. Ok? She would or she wouldn't. Tá bom? Eu nem botei aí she wouldn't. Tem a opção. Ela não iria ou ela iria, né? Diz que a Carol não tivesse feito as classes de fotografia regularmente. Ela iria... Sei lá. Ela iria ou ela não iria ser uma boa fotógrafa. She wouldn't be a good photographer. Tá? A opção. Respostas abertas. Agora, na questão cinco, ó. Então, diz aqui, ó. Não é espelicute, tá? Teve aluno que leu pra mim. Especute, não é espelicute. É speculate. Tá? Quem é do Ceará entendeu o que é espelicute. Speculate about how things would be if the following statements weren't true. Specule a respeito de como as coisas iriam ser ou seriam se as frases seguintes não fossem verdade. Tá certo? Faça as mudanças necessárias para as originais. Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro já tá feito, né? Graffiti isn't so popular in my city. Our walls are boring. Graffiti não é tão famoso na minha cidade. Nossas paredes são entediantes. Então, ó. Se o grafite fosse popular, nossas paredes não seriam tão entediantes. É escrito isso aqui, ó. If you were afraid you were more popular in my city, our walls wouldn't be so boring. Então, ó. No item dois, you aren't interested in architecture. Você não está interessado em arquitetura. You don't know how modern the buildings in Tokyo are. Você não sabe quão modernos os prédios em Tóquio são. Tá certo? Então, se você fosse mais... Se você fosse interessado em arquitetura, você saberia quão modernos os prédios em Tóquio são. Deixa eu ver como é que eu faço isso em inglês. Se você fosse interessado, if you were interested, ok? You would know. Tá certo? If you were interested, you would know. If you were more... Não precisa botar o more, bota se quiser. Se você fosse interessado em arquitetura, você saberia... Aí copia o resto. Então, how modern the buildings in Tokyo are. Beleza? Pode pausar o vídeo quantas vezes quiser, tá certo? Pra você fazer aí tudo direitinho. Certo? O item três, you don't watch classic movies. Você não assiste filmes clássicos. You don't notice their influence in modern cinema. Você não nota, você não percebe a influência deles no cinema moderno. Se você assistisse filmes clássicos, você iria notar a influência deles no cinema moderno. Pegou? Então, if you watched classic movies, you would notice. Tá certo? If you watched classic movies, watch it. Acho que é a pronúncia, né? Watch it. If you watched classic movies, you would notice their influence in modern cinema. Ok? Número quatro, gente, lembra que você pode parar quando você quiser, né? You aren't good at taking pictures. Você não é bom de tirar fotos. We have to pay a professional photographer. Nós temos que pagar um fotógrafo opcional. Se você fosse bom em tirar fotos, nós não iríamos ter que pagar por um fotógrafo profissional. Então, if you were good at taking pictures, ok? We wouldn't have to pay a professional photographer. Ok? If you were good, ó, o livro ainda colocou a opção better, melhor, né? Se você fosse bom, se você fosse melhor em tirar fotos, nós não iríamos ter que pagar um fotógrafo opcional. Número cinco, you never read about surrealism. Você nunca leu a respeito do surrealismo. You don't understand Salvador Dali's paintings. Você não entende as pinturas de Salvador Dali. Se você lesse, ok? If you read about surrealism, ok? Então, tira, esquece o never. Tira o never da jogada pra ficar mais fácil. Se você lesse, you would understand. Você iria entender as pinturas, tá bom? If you read more about surrealism, you would understand Salvador Dali's paintings. Beleza, gente? Vamos lá. Questão seis, complete as perguntas baseadas nas imagens. Olha só. Tem aqui a pergunta, tem um prédio. Olha só. What would you do if? O que você faria se... Gente, tem muitas opções, tá? O que você faria se fosse arquiteto? Vamos ver o que é que o livro decide aqui pra vocês. Se fosse um arquiteto, olha só. O livro dá opções muito diretas e a gente precisa ter essa objetividade, tá bom? Você pode completar como quiser. É a pergunta aberta, tá? Então, com certeza. Ah, eu poderia colocar engineer? Pode. Engineer. Engenheiro. Poderia ser, sim. Ok? Se fosse trabalhador da construção. Construction worker. Sim. Número dois. What material would you use? Que material você iria usar se você fosse um oleiro? Lembra da aula que a gente teve sobre oleiro? Sobre ser oleiro? Sobre potter? Sobre Harry Potter, né? Harry Potter. Que material você usaria se... If you were a potter, ok? Botou sculptor. A gente tá trabalhando aí, a foto é argila, né? Clay. Tá? Então, eu colocaria potter. Tá bom? Então, o livro diz sculptor, mas eu colocaria potter. Vamos lá? Tem mais outras imagens aqui, né? Imagem três. Se você pudesse conhecer qualquer pessoa famosa, quem iria ser? Quem você gostaria de conhecer também é uma boa opção, ok? Show. Ótimo. Vamos lá. O item quatro. Who would you photograph if... Quem iria você fotografar se... If you were a professional photographer. Oh, if you were a professional photographer, ok? Então, tem três. Who would you like to meet? Quem você gostaria de conhecer. E se você fosse um fotógrafo profissional. Tá bom, gente? Ok? Essa foi a nossa revisão. Obrigado por assistir. E até a próxima semana. Tchau.